Homem mata cunhado para roubar caminhonete em São Geraldo do Araguaia. Na tarde deste sábado, dia 18, o indivíduo identificado como Ailson Possidone Torres foi preso próximo à ponte do rio Araguaia, no estado do Tocantins, suspeito de matar a facadas o cunhado conhecido como Louro, por volta das 16 horas na BR-153, na zona rural de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, Louro foi atacado a facadas por Ailson Possidone ao trafegar pela rodovia BR-153, na reserva indígena Suruí, localizada na divisa entre os municípios de São Geraldo do Araguaia e São Domingos do Araguaia. E levou diversos golpes de faca e foi a óbito no local do crime. Depois de matar o cunhado, Possidone desovou o corpo do rapaz às margens da BR-153 e fugiu com a caminhonete Nissan Frontier, cor prata, placa QDE-8C-47, rumo à BR-230, rodovia transamazônica. O assassino passou pela cidade de São Domingos, rumo à ponte do rio Araguaia. A polícia militar do estado do Pará e estado do Tocantins montaram uma estratégia para capturar o suspeito. Uma barreira foi montada pela polícia militar do Tocantins, logo após a ponte sobre o rio Araguaia. Neste momento, Ailson Possidone foi abordado e revistado e preso. Um trecho. Um trecho. Um trecho.